Olá, meu nome é Bruno Chagas, eu sou dono do blog Puro Karatê e também instrutor na Associação Karatê do Tanaka. Eu gostaria de convidar você para um seminário, na verdade dois, que eu estou realizando agora em agosto desse ano. Vai ser em Campinas e em São Paulo, que é o seminário Conceitos Históricos do Karatê, que vai ser ministrado pelo meu amigo sensei Samir Berardo. Vai ser no dia 19, em Campinas, que vai ser num sábado, e no domingo, em São Paulo. Vão ser eventos independentes, mas também pode participar dos dois, se quiser. Só que em Campinas as vagas são muito mais limitadas, inclusive já estão acabando. Se você tiver interesse de participar em Campinas, eu sugiro que se inscreva o quanto antes para garantir sua vaga. E essa é a terceira vez que eu promovo esse evento, esse seminário. A primeira vez foi em 2019, com o nome Seminário Karatê Estilo Antigo, e ano passado, com o nome Conceitos Históricos do Karatê, que é basicamente sobre a pesquisa do Samir, que ele é diretor do Muidokan. Ele criou essa organização de Karatê, que é uma sociedade de pesquisa do Karatê, da qual eu também faço parte. E a ideia é explorar o Karatê de um ponto de vista funcional, de um ponto de vista prático, muito baseado no que a gente tem de registros históricos do Karatê, de várias fontes diferentes. E também com uma pesquisa, com uma metodologia bem clara, uma metodologia científica, para buscar a aplicabilidade do Karatê baseada no Bunkai, na análise dos Katas e a aplicação dos Katas também. É um trabalho muito rico, é um trabalho diferenciado sobre Karatê. E nesses dois últimos seminários que a gente fez, a gente teve respostas muito positivas de quem participou. Gente que treina há anos Karatê, 30, 40 anos, ficaram surpreendidos com a pesquisa, com o que foi demonstrado nesses eventos. Então eu garanto para vocês que é uma oportunidade única, que é uma oportunidade muito rica, e que com certeza quem participar desses eventos vai estar encontrando com outros Karatecas de mente aberta, interessados em explorar o Karatê sem amarras, sem ficar se prendendo apenas a dogmas específicos, né? E vai conseguir criar uma rede de contato a partir disso, que vai ser muito bacana, e até poder treinar em outras ocasiões também, em outros eventos que a gente vai realizar, que a gente vai realizar futuramente. Todos são bem-vindos, mesmo quem não participou dos anteriores para participar, e eu garanto que não vão se arrepender, tá bom? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o trabalho do Samir, vocês podem dar uma olhadinha no Instagram, no Muidocan, né? Na página do Muidocan no Instagram, e também a página do próprio Samir, Samir Berardo, no Instagram, que lá tem bastante material também, tem os links também para os sites e para as outras redes sociais. Você vai encontrar os links para fazer a inscrição no seminário, e eu também vou deixar na descrição desse vídeo meu contato para quem tiver dúvidas ou também tiver interesse de participar. De novo, os dois últimos seminários que a gente realizou foram muito bons mesmo, a gente teve uma resposta incrível das pessoas que participaram, e com certeza, você participando, você não vai se arrepender também. Então, eu espero você, como eu falei, dia 19 ou dia 20 de agosto, em São Paulo ou em Campinas, para a gente treinar juntos, aprender juntos, e explorar as possibilidades do Karatê para o Bunkai e defesa pessoal juntos também. Nos vemos lá! E aí, E aí, Obrigado.